Olá pessoal do canal do avião, estamos mais uma vez aqui gravando alguns aviões que passam por aqui, porque aqui é rota, e para Campinas, para esses lugares aí, só que normalmente os aviões passam um pouco mais alto, né, a linha deles, o caminho deles, hoje eles estão passando assim um pouco mais baixo, então estou procurando e está fazendo algumas filmagens para você, beleza, logo logo pessoal a gente vai estar com o equipamento melhor, né, a gente já pode estar fazendo as gravagens, gravações bem top, mesmo desses aviões que passam assim bem mais altos, isso aqui é um, eu gravo de um celular para você ter ideia, então, chega um momento ele perde o foco, né, se tem alguma nuvem, alguma coisa assim, mas logo logo a gente vai poder fazer umas gravações bem top, né, mesmo os aviões estando longe, mas dá para você aproveitar já, dá para você ir degustando aí já um pouco mais, né, aproveitando um pouco mais dos vídeos aí que nós gravamos aqui para você mesmo, olha lá, está vendo na imagem, olha lá, já perdeu o foco, a câmera perdão, ela perde o foco quando eles pulam o avião com as nuvens, né, mas, filhos, gente, vai melhorando, acho que é só um abraço bom para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.